Esse aqui é o fone que eu tenho atualmente, então, tipo, pode ver que ele já tá meio surradinho, né? Ele é um fone bem baratinho que eu comprei quando eu comecei a fazer live, eu acho que eu gastei, tipo, sei lá, uns 80 reais nele. E ele tá durando por enquanto, mas ele já tá começando a falhar, tem hora que o microfone não abre, o volume aqui também já tá começando a dar umas falhadinhas. E é normal em live eu falar, e aí a gente tá pipocando, porque pra mim, às vezes, o áudio fica travando dele. Então, o que acontece? Aquela rifa que a gente fez, que a gente sortiu há algum tempo atrás, eu falei que eu ou ia comprar um controle ou ia comprar um fone novo, né? E eu decidi, então, galera, aposentar esse aqui e apresentar pra vocês agora o novo fone Wilson que a gente adquiriu com essa rifa, né? Deixa eu ajustar aqui, ó. É um fone da Tech Drive. Olha aqui. Eu não sei se ele é 7.1 ou 7.5, porque aqui não fala, mas eu acredito que é 7.1. Quer dizer, 7.1 ou 5.1, né? Aqui tá a caixa dele. Ó, cabo trançado de alta qualidade, projetores auditores confortáveis com maior velocidade de ajustar e utilizar, controle de volume com facilidade de utilização, microfone com sustentabilidade suave de alta qualidade, controle de volume, botão liga e desliga do microfone no cabo. Então, vamos agora abrir e ver como ele é. Galera, já vou agradecer, tá? Todo mundo que participou aí da rifa. Foi com essa rifa que a gente conseguiu adquirir este fone, que vai ajudar o canal. Vai ajudar bastante, né? Pronto. Então, vamos deixar a caixa aqui de lado. E aqui tá ele, galera. Ele é bem mais robusto do que o que eu tinha. Aqui a gente tem, ó, o microfone dele. Tá vendo? Tipo, já é uma coisa de uma qualidade bem maior, bem maior mesmo. Ele também é no cabo. Ele também é via cabo. Ó, bonitão. Tinha algumas cores lá, eu pedi vermelho aqui fora. Não faz muita diferença, né? Mas tá aí, ó, bonitão, muito mais robusto. O som dele é muito melhor. Eu só dei uma testadinha nele e é muito melhor mesmo do que esse meu anterior. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todo mundo que participou aí da nossa rifa. E me ajudou a adquirir, sair desse aqui, ó, que já tá quebrado, ó. Tá vendo? Saiu até a plaquinha ali e tal. Me ajudaram a sair desse. Para esse novo aqui, hein, galera. Muito obrigado mesmo. Falou. Até a próxima. Tchau, gente. Fuuu! 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 Fuuu!